Obrigado! Para mim? Ah, outra vez! Você é muito talentoso, né? Muito obrigado. E você espera muitas coisas grandes, muitas, muitas coisas grandes para você, dentro da seleção do Brasil. Eu vou ao Brasil. Pode festejar? Quando você mete gol, como você diz, mete gol? Quando você faz um gol, você pode festejar. É muito mal! É muito visual da tribuna, a Neymar, mete gol, flinca, e depois... Como é esse aqui? Sim. Quando você fala aqui, o ombro vai para o lado contrário, né? Não vai assim, nem assim, assim. Assim, assim, e você vê muito bem, né? Dois ou três companheiros, fazem o mesmo, se vê muito bonito, vim, 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 é muito bonito. Vamos fazer isso, cara. Comemoração. Comemoração? Mais aberto, aberto. E isso fica muito a viva. Tchau, tchau.